E aí, tudo bem gente? Beleza? Bem vindos a mais um Direto da Cozinha. Primeiro eu tenho que começar agradecendo a todos vocês que acessaram o primeiro Direto da Cozinha onde eu falei sobre transporte público. Se você não assistiu, no final do vídeo você vai poder ver um link direto pro primeiro vídeo. Ok? Muito obrigado, viu gente? Foi bem legal. É, não foi aquela coisa, nossa, tipo, um milhão de acessos no primeiro vídeo, né? Um milhão de views no primeiro vídeo. Foi bem divertido, principalmente os comentários, eu agradeço de verdade. Não foi aquela flama repentina que a pessoa falou, nossa, como ele anda famoso assim, de repente, hum, vai ter até uma vontade aqui de dar um golpe na barriga nele. Mas foi bem legal e me motivou bastante pra continuar fazendo. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente nesse Direto da Cozinha. Uma coisa que eu nem sabia que dava pra fazer na cozinha. Mentira, eu sabia que dava pra fazer na cozinha. Aliás, eu faço isso muito na cozinha. Mas como eu quis, eu tenho que manter um drama, né? Aquele negócio da magia, né? Aquele negócio da magia do vídeo do YouTube. E olha, eu não sabia! Não sabia que dava pra fazer na cozinha. Uma coisa bem doida, uma coisa bem simples chamada cozinhar. Hoje eu vou fazer duas coisas que eu gosto de fazer, que são duas coisas que eu gosto muito na vida. Uma delas é cinema, cultura pop, essas coisas em geral. E a outra é cozinhar. Não é que eu seja o Edu Guedes, que eu seja o discípulo da Ana Maria Braga, que eu seja a neta da Palmeirinha, qualquer coisa desse tipo. Mas eu decidi pegar algumas receitas da cultura pop e fazer pra vocês. A primeira que eu escolhi são... é uma... olha... É brownie. Olha, você pode encontrar brownie em vários filmes diferentes. Lugar pra lá tem Hill, One Tree Hill, a série. Drake Josh tem brownie. Séries da Nickelodeon, séries infantis tem brownie também. Bem, já vi brownie em filmes românticos. Eles aparecem mais em filmes românticos, que é uma receita meio água com açúcar. Mas enfim, é uma receita boa, tem chocolate pra caramba. E vale a pena você fazer aí na sua casa. É muito fácil fazer. Tanto que eu consigo fazer. Porque se fosse um pouquinho mais de complicação aqui, meu querido, você não ia ver essa receita já mais aqui nesse canal. Vamos lá. Pra fazer isso, você vai precisar de ingredientes bem simples, como por exemplo... 2 xícaras de chá de açúcar 1 xícara de chá de farinha de trigo 1 xícara de chá de chocolate em pó 200 gramas de chocolate meio amargo 4 colheres de sopa de margarina Ou manteiga Não precisa ser light, mas é porque é a única que tem disponível no momento, tá? Então, me deixa. 4 mais é 4 ovos É que você pode pôr 4 ovos Ah, você pede pra sua galinha colocar... Eu me empolguei, desculpem. O primeiro passo é muito simples. Vá no banheiro e lave as suas mãos. É verdade, gente. Você quer fazer receita sem lavar as mãos, pessoas vão comer esse negócio no final, tá legal? Ok, agora todo mundo em pânico, meus germes. Agora que você já lavou as mãos, o passo é o seguinte. Você vai colocar a quantidade de manteiga dentro da xícara. E você vai colocar no micro-ondas ou colocar em algum, sei lá, vasilhame pra você derreter essa manteiga. Assim, pronto. Agora que você já derreteu a manteiga, se prepare que você vai derreter o chocolate. Só que ele é derretido de uma maneira diferente. Ele é derretido naquele estilo banho-maria. Que é aquele estilo lá que a gente deita na maria no fogão, acende o fogo e derrete as coisas em cima dela. Não, é brincadeira. Não é assim que faz, não. É zoeira. Tô zoando. É aquele estilo que você coloca água num recipiente. Aí você coloca o recipiente em cima e coloca o chocolate dentro desse recipiente. Quanto mais você triturar o chocolate, mais rápido ele vai derreter do que se ele tiver nesses blocões gigantes. Então ajuda se você for quebrando o chocolate aos poucos. Agora é bem simples. Agora você vai pegar o chocolate em pó que você comprou, colocar na xícara, não faça caca como eu acabei de fazer, e peneirá-lo. Assim ele fica mais fino. Você vai fazer o mesmo processo com açúcar. E você vai repetir o processo também com a farinha de trigo. Eu espero que nesse processo você suje menos a cozinha do que eu tô sujando agora. Agora que você peneirou tudo, tudo ficou mais fino, deve ficar algo mais ou menos assim. Agora você adiciona os ovos. Delícia, cara! São ovos, cara! Não, isso ficou muito estranho. E a manteiga derretida. E o principal, é claro, o chocolate que você estava derretendo. Agora que você colocou todos os ingredientes que precisavam pra receita, é fácil. Só misturar. Agora parece uma coisa tipo vômito, né? Uma coisa meio estranha, né? Mas relaxa que ele vai ficar com uma aparência melhor. Quando você terminar de mexer tudo, deve ficar mais ou menos assim. Chocolate, cara! Chocolate, cara! Essa coisa meio diva, né? Uma massa diva, né? Uma massa que se acha, né? Uma massa que provoca recalque nas outras massas, principalmente na do pão de ló. Tem gente que gosta nessa hora de colocar nozes, essência de baunilha. Fica à vontade nesse momento. Se você quiser colocar, é agora que você deve colocar. É nessa hora também, tem gente que coloca umas substâncias ilícitas. Essa receita é americana. Nos Estados Unidos, o pessoal coloca uma maconha nessa hora. Eu não recomendo fazer isso. Não tô falando pra você fazer. Não faça isso. Mas se você quiser fazer, não posso te impedir. Esse é o momento. Aí, aquele velho processo, né? De você pegar a forma. Não julguem a aparência da forma. D. Pedro primeiro fazia brown nessa forma, tá? Então não julguem a aparência dela. Ela é velha, mas ela opera maravilhas. E dá aquela untada, né? De manteiga. Dá aquela apesuntada, né? Quando é o ciclo bíblico, essa hora se passa o KY. Mas como é culinário, é a manteiga mesmo que a gente unta. Só você pegar a sua massa que está aqui e adicionar a forma. Depois que você colocou tudo na forma, pode ficar uma coisa mais ou menos assim. Mas não se assuste. Essa massa, ela é, como eu disse, bem firme. Então você vai ter que ir espalhando ela pela forma até ela preencher todo o espaço da forma. Não se assuste se ele ficar muito fino. Fica tranquilo que ele cresce. O duplo sentido chegou cedo, né? Fala a verdade. Ajusta o seu forno pra 180 graus. Coloque seu brown lá dentro. E deixa por aproximadamente 35 minutos. Ele vai sair assim. Pra descobrir se ele está no ponto certo, você dá aquela pequena furadinha de bueno. Se tiver aparecendo muito chocolate, muita massa, coloca mais no forno porque não está no ponto. Ainda está cru. Brownies. Chocolate é chocolate, né? Tá fácil essa receita porque é muito bom. Eu destruí um pouco, na verdade, pra colocar. Porque primeiro que é a quantidade que eu vou comer e segundo porque eu cortei quente, né? Então espere esfriar pra você cortar pra ele sair com um pedaço certinho. Esse foi mais um Direto da Cozinha. Espero que você tenha gostado. Espero que você goste da receita quando você fizer também. Se inscreve no canal, vão ter mais vídeos durante as próximas semanas. E me segue nas redes sociais que estão aqui embaixo, beleza? Um grande beijo, um grande abraço. Ah, e antes de eu ir embora, um salve pro Túlio e outro pra Ciana. São duas pessoas muito legais que pedindo pra me mandar um salve. Simplesmente por isso. Até a próxima, gente. Obrigado, viu? Tchau. Tchau.